Pessoal, estamos aqui ainda na 424, chegando agora em Venturosa, Pernambuco. E a estrada continua do mesmo jeito, muita curva, não, dali pra cá melhorou um pouco, mas assim, é muita descida, tem que tomar cuidado, animais na pista, então o caminhãozinho aqui dando uma freada, tem que tomar cuidado, e as pontes estreitas, pontes estreitas, muito cuidado, mas a qualidade do asfalto está sempre sem nenhum buraco, então isso compensa. Tá com o manualzinho, olha a próxima cidade, a pessoa toma café aqui e o outro vai pra lá. Caetese, parece que bom, olha só 7,20. Mas não vai entregar ainda não, tá? Não. Se achasse aqui era melhor, amor, porque esse caetese é pequenininho, não é? Bora ver se a gente acha que é, olha. Bora ver se a gente acha um caete pra comer, sem água potável. É. É um modelo diferente de pipa, né, que é tanque separado. Olha as ovelhas soltas aí, ó. Comprar uma padaria aqui pra tomar um café, pessoal. Daqui a pouco a gente, lá mais a frente a gente faz outro vídeo lá em próxima cidade, ok? Um abraço aí, até mais. Um abraço aí, ó. Muito rápido, ó. Olha aí, a gente acha que não pagaria. Olha aí, ó. Faz uma coisa. Ah, pode. Aí, no carro, tu vai conseguir? Um abraço aí, ó. Foi aí.